Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vem No potoque, 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 potoque Vem com o meu Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalgar, vem Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vem É no potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha, não sai do galope Potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, quem na palmadinha sou Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, quem na palmadinha sou Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vem Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai No potoque, 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 potoque Vem com o meu Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalgar, vem Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, quem na palma da sou Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, quem na palma da sou Eu vou, vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vem Tchau, tchau